Você gasta quanto por ano com a saúde da sua família? E o atendimento, é demorado? Ou você não tem acesso a um sistema de saúde, porque é muito caro? Venha para um sistema de saúde diferente! Venha para a Nipomed! Você tem acesso imediato a cirurgias plásticas e odontologia completa! Tudo sem carência, sem mensalidade e sem limite de idade! Venha para um sistema de saúde completo! Ligue 2117-6999 ou acesse nipomedcampinas.com.br E aí